Olá, eu sou o professor Matheus e hoje a gente vai responder uma pergunta de um concurso na área do direito constitucional, mais especificamente na área dos direitos políticos. E eu escolhi falar sobre essa questão hoje porque ela traz aqui uma pegadinha para a qual você tem que ter muita atenção quando você estiver fazendo uma prova de concurso. Então vamos lá. Heraldo, adolescente de 15 anos, nascido em território brasileiro, tinha o sonho de seguir carreira política. Para planejar o seu futuro, procurou um inimigo advogado e pediu algumas orientações iniciais. Foi-lhe informado que para se candidatar a um cargo eletivo no poder legislativo, era preciso preencher uma série de requisitos, dentre os quais o de ser cidadão e não ser alcançado por uma causa de inelegibilidade. A luz da sistemática constitucional e da narrativa acima, Heraldo, já é cidadão por ter nacionalidade brasileira. E é aqui que está a pegadinha que você tem que tomar cuidado. Ele é brasileiro, ele é um nacional brasileiro, mas sob uma perspectiva de direitos políticos, ele não é cidadão. Por que ele não é cidadão? Porque o brasileiro, o nacional brasileiro, só se torna cidadão quando ele realiza o alistamento eleitoral. Ou colocando em outras formas, o brasileiro só se torna efetivamente cidadão quando ele tira o seu título de eleitor. Até então ele é apenas um nacional do Estado brasileiro. E aqui até a gente já sabe a resposta, que é a letra C. Letra C é o correto, ele só se torna cidadão com o alistamento eleitoral. Portanto, não confunda nas provas de concurso cidadania com nacionalidade. São duas coisas bem distintas. Ele é nacional brasileiro, sim, mas ele não é cidadão. Por quê? Porque se ele tem 15 anos, ele ainda não pode tirar o título de eleitor, porque o título de eleitor só pode ser a partir dos 16. Portanto, ele já é cidadão por ter nacionalidade brasileira. Falso. Não pode votar ou ser votado caso se torne inelegível. Falso. Ele não pode ser votado, mas ele pode sim votar. Letra C que a gente já viu é a correta. Caso se torne inelegível, terá sua cidadania afastada, o que é errado. Ele terá os direitos políticos suspensos ou poderá ter os direitos políticos suspensos, a depender aí da sua situação, né? Mas ele não perde a sua cidadania, é óbvio. E se ele se tornar inelegível, também não vai perder a sua nacionalidade. Portanto, a resposta correta aqui é a letra C. E aí eu repito. Lembre-se sempre de que a cidadania só é adquirida quando a pessoa tira o título de eleitor, ok? E aí, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, dá uma olhadinha nos vídeos que eu tenho aqui no meu canal sobre cidadania, nacionalidade, sobre os direitos políticos de maneira geral, que nesses outros vídeos eu explico com muito mais detalhes esses assuntos. Ou se você preferir, deixe aqui nos comentários sua pergunta, que com certeza eu respondo para você. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau.